Seja um diário escondido Onde chego é pra causar espanto e apreensão É dessa forma que imponho a minha presença Seja em qualquer situação Não sou dotada de gestos moderados Pois não sou de ficar calada Tenho o costume de montar o barraco Se for preciso Se eu sou barraqueira, sou E aí, ai de quem ficar no meu caminho Atropelo sem me preocupar Se meus cabelos vão ficar desilinhados É dessa forma que eu vivo Sempre achando muito esperta É, eu sempre me achava muito esperta Mas no meu caminho me deparei com pessoas Bem mais espertas que eu Conseguiram me levar com sorrisos baratos Com palavras fáceis E lá estava eu Tão esperta Me achando a tal Nem menos esperava O que poderia acontecer comigo Agora estou aqui Me sinto Como uma maldiçoada nesse lugar Sem poder saber o que fazer E só pedindo a Deus Agora Só o que me resta agora É me lembrar que eu sou pequena Não sou mais tão grande Como eu me achava Como eu me levantava Diante das pessoas Que eu queria me adrontar Eu ainda dizia Que as pessoas não poderiam Passar pelo meu caminho Que eu as atropelava E agora me vejo aqui Nessa forma Esperando que Deus Venha me libertar Desse suplício Desse terror Em que eu me encontro Dá pra alguém me dizer O que é isso aqui? Você não sacou não, meu anjo? Você foi traficada Ai, eu vi Eu fui traficada Meu amor Olha pra minha cara Vê se eu sou cigarro Pra ser traficada Vê se eu sou pó Pra ser traficada Nascida e criada No Morro do Alemão Eu nunca fiz parte Desse tipo de coisa, não Tá bom? Era uma cilada? Vixão Como eu entendi nessa? Olha só Você Oi? Oi? Oi Você veio com eles, não veio? Sim Pode abrir a porta pra mim, por favor? Dá pra parar, cara Passada Você não entendeu ainda? Minha filha Você levou um caô Igual todo mundo aqui Tá? Todo mundo aqui foi traficada Quem é que trouxe vocês? Foi a Vanda ou a Rosângela? Rosângela Que veio pra fazer show Foi? Olha só, das metrão Eu vim pra fazer show E eu vou fazer o show Porque eu sou Maria Valú E eu não sou bagunça Tá ouvindo? Vem cá Eu tô presa aqui por quem? Pra se prostituir Ai, me prostituir Pra se prostituir Igual todo mundo aqui Me prostituir, meu amor Olha pra minha cara Olha aqui Ninguém nunca me colerou Pra me obrigar a fazer o que eu não queira Tô ouvindo? Dá pra você abrir a porta? Por favor? Você não pode sair Eu não posso sair, não? Não Por que que eu não posso sair? Porque você não vai deixar eu sair aí Você não vai deixar eu sair Não é É o que? É o que? Você vai abrir a porta Porque eu tô despedindo Da esquerda Cala a boca Dá pra você abrir a porta Eu tô pedindo o direito Pede Segura ela Eu vou explicar pra ela só Você não pode sair Calma, 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 calma Calma, calma, calma Tô calma agora Ele não tem culpa Ninguém aqui tem culpa Eu não trabalho aqui Eu só trabalho Eu trago comida e água Ah, você traz comida e água? É, se quiser tem comida e água Calma, 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 calma Cheatou a porta Obrigada Cheatou a porta Tchau, tchau.